Música Fala gente boa do canal Motoboy Filmador UK É nova atividade moçada, vamos que vamos mais uma vez Como é que vocês estão com seus projetos Está todo mundo bacana com seus projetos É isso aí, eu estou aqui no meu corre-corre aqui Estou aqui no meu corre-corre aqui As coisas estão correndo tudo bem Aliás, as coisas estão correndo além do esperado Gente boa As coisas aqui estão correndo além do esperado Então Só tenho que trazer boas notícias para vocês Vamos que vamos Hoje é sabadão, voltei agora com meus videozinhos Dei umas férias para vocês De vídeo Agora vou retomar Hoje com os vídeos, o primeiro videozinho Que vai ser hoje aqui no sabadão Estou aqui online com o meu aplicativo Só aguardando cair uma entreguinha E lembrei de uma primeira situação Que eu passo em diversas localidades aqui Em Londres E me deparo com Alguma situação que é o seguinte Gente boa Que é uma situação que quando acontece um acidente Com os motocas aqui O que que acontece? Aconteceu um acidente Aconteceu um acidente E de repente Vamos supor que o cara bateu a moto E a moto ficou aqui Bateu aqui A moto Eu passo no outro dia A moto está ali Eu passo depois de uma semana A moto está ali E acontece com o carro também Outro dia tinha um carro capotado O carro ficou uns 3 dias lá A polícia colocou uns cones em volta Tirou a gasolina do carro Para não correr risco de explosão E o carro ficou ali uns 3 dias Eu tinha umas fotos desse carro Só que eu não achei no meu disco aqui No telefone Que eu tinha tirado uma foto desse carro Mas enfim O que que eu quero dizer com isso? Aqui quando tem um acidente Pelo que o meu amigo me falou Ele falou o seguinte Quando tem um acidente Dessas proporções assim Quando é um acidente grave Que teve vítima É Teve vítima fatal Ou quando é Esse tipo de caso As autoridades aqui Deixam o veículo Deixam o veículo no mesmo lugar Para servir de incentivo De informação Para os outros motoristas Que ali já teve um acidente Que ali é um local perigoso Que eles tem que reduzir a velocidade Às vezes eles deixam placa Avisando E Inclusive Eu vou começar agora uma rotazinha Mostrando alguns dos acidentes Que eu presenciei assim né Que eu passo no local E vejo o que aconteceu Esse que eu vou mostrar agora No dia que Que teve o acidente Foi o primeiro dia Dessa semana passada Que teve uma chuvinha Uma chuvinha boba Uma chuvinha assim De quatro horas seguidas Depois a chuvinha parou né A chuvinha parou Mas bastou Essas quatro horas seguidas Dessa chuvinha Desse dia Para acontecer Foi uns três acidentes De motoca E eu tive conversando Com meu amigo Que faz seguro Ele falou comigo Que Trinta por cento Dos acidentes aqui É de motoca Os motoboy Os acidentes em si Trinta por cento Aqui Dos acidentes Corresponde Às motinhas Os motoboy Batendo aí E todo mundo Se explodindo No trânsito aí Então Tem que tomar cuidado Moçada Tem que tomar cuidado Aí Quando tiver dando gás Na motoca E Vou mostrar aqui Uma situação Aqui Como é que eu vou parar Eu vou fazer o seguinte Vou ver se eu consigo parar Aqui atrás Deste carro aqui Vou mostrar A primeira situação Para vocês aqui Opa Opa Exatamente Vou parar Atrás Dessa máquina aqui Vou levar Meu telefone Aí Eu quero mostrar Para vocês É A forma que é Que Que é Que é deixado O veículo no local A polícia vem Deixa os cones Ela deixa os cones Esse acidentado aqui Essa pessoa Que teve o acidente aqui Com certeza Ele deve ter machucado Bem Deve ter machucado bem Porque Olha como é que ficou A moto Gente boa A roda dela Chegou a torcer Ela chegou a torcer Todinha Olha aí E ela fica aqui Teve o acidente aqui E Fica aí Os cacos da moto Fica tudo aí Entendeu Olha aí A frente dela Aqui assim Não sei se vai dar Para você reparar Na filmagem A frente dela Aqui assim A roda chegou Virar Ali O pneu O pneu está cortado O pneu Esse acidente foi feio Aqui no quadro Da moto Se vocês repararem Aqui O quadro da moto Quebrou aqui Quebrou o quadro Da direção Está partida Esse aqui Se não morreu Ficou ruim Esse motoco aqui E é moto de motoboy É moto de motoboy Os caras fazendo a correria E é assim A polícia deixa isso aí Para servir de alerta Aos pones Está vendo Deixa para servir de alerta Para Para Igual a gente motoboy Ver aquela moto Ali virada Para a gente tomar mais cuidado Para a gente tomar mais cuidado Com a questão aí Dos acidentes E é isso gente Eu agora vou Em umas próximas localidades Que tiver Para mostrar para vocês Um pouquinho Sobre A questão aí De outros Outros acidentes Que tiver Aí tem Mais algumas motinhas Eu vou mostrar para vocês Porque tem Tem aqui muitas Muitas motinhas Fica parada Eu agora vou Fazer a minha rota aqui Rota do acidente Que é a rota Das motos acidentadas Para mostrar para vocês Vou dar aqui O meu Meu balãozinho aqui Para ir Num próximo Ponto que tem Umas motos destruídas Que eu já vi aqui Tem várias Muitas Muitas mesmo Esse aqui é o ponto Que ficou uma para trás Então Vamos que vamos Até o próximo ponto E agora Da agora em diante Vou voltar com os videozinhos Para vocês aí E quero deixar um recado Para a galera Que é o seguinte Eu tive um problema Como você sabe Eu estava de férias Em Portugal Eu tive um probleminha Com meu telefone E eu troquei de aparelho Eu troquei de aparelho Só que Gente boa Eu não consegui fazer O meu backup Meu backup completo Do whatsapp Não sei o que aconteceu Eu fiz o backup Mas o backup não veio Com todas as informações Então Então Quem mandou mensagem Para mim aí No whatsapp E eu não respondi Com certeza Esse backup Eu não consegui puxar As mensagens todas Que eu Eu estava tentando Ver o que aconteceu Não teve Imposto Gente O que vai ter Que vai ter Que ser feito Quem mandou mensagem Para mim no whatsapp No meu telefone Oficial Do canal Que é o Mais 351 929 148047 Por favor Manda outra mensagem Manda outra mensagem Para que Eu possa estar Respondendo as mensagens Aí Ou quem puder Ligar diretamente Eu vou dar Um toquezinho Na rapaziada Quem estiver Direto em Portugal Quem estiver em Portugal Se quiser me ligar Direto no telefone Pode ligar No Mais 351 929 148047 Esse é o meu número Do canal Nunca mudou Gente boa Esse foi sempre o meu número Nunca mudou o número do canal É Pode ligar direto A ligação É ligação local Quem está em Portugal Quiser falar comigo Qualquer assunto Pode ligar direto O meu número De Portugal Que eu tenho o número De Portugal Pode me ligar direto De Portugal Não vai pagar A chamada internacional Porque é como se fosse Chamada local Porque o Reino Unido Ainda faz parte Da União Europeia Então não saiu ainda Então os acordos As empresas de telefonia Tem um acordo E esse acordo Está valendo Quem quiser mandar Mensagem SMS Quiser fazer ligação normal Ou se você quiser Que eu te ligo Pode mandar o número Eu te retorno a ligação Porque é uma chamada local Entendeu gente boa O melhor Para entrar em contato Comigo É dessa forma É fazer uma chamada direto Não é ficar mandando Mensagem no Whatsapp Porque eu não tenho tempo Para ficar ali Respondendo mensagem No Whatsapp Entendeu gente boa Então nós estamos Nós estamos na estação De Estóquio Estação de Estóquio Passando próximo Aqui da estação de Estóquio Se eu virar à esquerda Nós vamos para uma localidade Chamada Brixton Mas agora eu estou indo aqui Numa localidade Chamada Caplan Caplan Norte Direto aqui Para mostrar para vocês O próximo acidentado Então a informação É o seguinte Quem puder entrar em contato Ou mandar as mensagens Reenviar as mensagens Que enviaram para mim Para que eu possa Estar respondendo vocês Mal eu possa Eu respondo para vocês Entendeu Porque eu não consegui Fazer o backup Então já fica sabendo Que é só me reenviar As mensagens Ou ligar direto Se eu não puder Atender a chamada Na hora que vocês ligarem Eu posso estar Fazendo uma entrega Eu posso estar ocupado Se eu não puder Atender a chamada No momento que vocês Me ligarem Depois eu retorno A chamada Então vamos que vamos Vou desligar aqui Para vocês não tomarem seca No videozinho aí Já volto aí No próximo Acidente de motoca No trânsito aqui De Londô Vamos que vamos Já estamos aqui Quase chegando aqui No próximo aqui Entendeu No próximo Local onde é Que tem uma motoquinha Aqui acidentada E essa aqui Já tem bastante dias Que está aqui Essa também foi Uma outra situação Pelo que eu reparei Gente boa Me parece que é só chover As motinhas Começam a aparecer Todas destruídas Nos cantinhos Porque Essa aqui Foi questão de Esses dias atrás choveu Que são de uma semaninha Que deu uma chuvinha Já está ali Mais uma ali Colada ali Vamos lá agora ver ela Vamos dar uma paradinha aqui Vamos dar uma paradinha Básica aqui Como não pode Ficar muito tempo parado O que eu vou fazer aqui Eu vou dar um Um toquezinho aqui Porque aqui Como é um portão Uma porta de garage A gente vai dar uma paradinha Básica aqui Rapidinho Vendo se não tem Nenhuma câmera aqui Me espreitando Não tem Nenhuma camerazinha ali Então a gente pode ir lá Então a gente pode ir lá Numa boa Basta ter uma camerazinha Para puxar o zoom Da nossa Placa da moto Para dar problema Olha essa aqui Essa aqui É uma motinha Que Com certeza também Foi destruída Pelo Pelo Um acidente Grave Aí também Ela está toda destruída A carenais Toda quebrada Olha o farol ali Onde é que está No meio A gasolina no chão Ela está tornando Gasolina ali Ela chegou Quebrar a direção Gente boa Chegou a quebrar a direção Olha aí É uma vision Não Essa não é a vision não Estou fazendo confusão Essa não é a vision não É um secador da Yamaha Uma 125 Olha aqui Para vocês verem Aqui A direção dela Chegou a quebrar Ela está solta Quebrou Quebrou a direção Essa pancada Foi violenta mesmo Deve ter sido um acidente Aqui nessa esquina Aqui E ele deixou ela aqui E Pela cidade afora Que vocês andando Vocês vão ver Várias motinhas Dessas paradas No canto Várias Mas é muitas mesmo Paradas assim Elas ficam assim Ali perto do rio Tinha uma amarelinha Uma 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 CBF 125 amarela Ficou lá Muitos dias Hoje que eu tive Essa ideia De passar mostrando Para vocês Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar ali Só em mais uma rota Para mostrar uma ali Também está toda destruída Uma 125 Parece que é uma 50 ou 125 Eu vou dar uma voltinha Agora só para mostrar Para vocês Uma toda destruída E vou finalizar Porque são muitas E é isso É só para mostrar um pouquinho Um pouquinho O que acontece com as motocas Quando o acidente fica assim É claro que Isso o dono da motoca Vamos supor que eu tenho um acidente Aí eu destruí a minha motoca Eu destruí a minha motoca O que eu vou fazer Eu não vou deixar a minha motoca Ali na rua Eu vou vir aqui Qualquer um de vocês Acontecer isso Vocês vêm aqui Dá uma ligada Para o Rafael Motos Filmadores Está aqui o telefone Dele aqui O telefone está aqui Você liga Ele vem e recolhe Sua moto Se você tiver um acidente É só você ligar O Rafael vem Aqui O clima do acidente Entendeu Eles fazem esse serviço Então por isso Que quando você já estiver Na atividade Convém vocês ter o telefone Do Moto Filmadores Que eu vou deixar No link da descrição Do vídeo Para vocês Que aí vocês entram Em contato com o Rafael Entrando em contato Com o Rafael Vocês podem Ter a certeza Que ele vai buscar Sua moto Onde é que ela estiver Pode estar partida No meio Que ele vai lá Buscar ela E é isso aí moçada Vamos que vamos Ora 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 Estamos aqui agora Quase chegando aqui Na próxima moto Acidentada Vamos lá agora Mostrar para vocês aí Estamos pertinho aqui E também para finalizar aí Finalizar aí o vídeo Isso é um vídeo Fica muito longo Dando século em vocês aí Vamos que vamos Está logo ali na rua de trás Eu tenho mais duas motinhas aí Batidas Só que eu não consegui lembrar Onde é que está elas Porque Eu passei E não recordo Onde é que ficou O local Das motinhas Mas é só uma base Para vocês ver Como é que funciona É Não sei explicar para vocês Se ela Vai ficar muito tempo aí Se é a seguradora Que busca Ou Quando a pessoa Sai do hospital Alguma coisa do gênero Se a pessoa Arrumou uma carrinha E busca Alguma coisa do gênero Olha aí para vocês ver A motoquinha aqui Parada do lado dela Essa aqui foi uma motoquinha Com certeza Teve um acidente feio Olha bem para vocês ver aqui Olha a tampa do motor dela A tampa do motor dela Está no meio ali Aberta aqui Até a parte do banco dela Já não está mais aí É uma É uma cinquentinha É uma cinquentinha E dá para ver Que é uma motinha Secadora E é um secador Destruído E fica assim Em vários locais Você vai passar Você vai ver Umas motinhas dessas Todas destruídas Paradas na rua Opa Apitou uma entreguinha Opa Onde é Onde é Aqui do lado Aqui do lado Vamos lá fazer Vamos lá então Aproveitar aí A ronda aqui Aproveitar a rondazinha Da motoca aí Já fazendo as entreguinhas Vamos lá comigo Buscar a entreguinha Para fazer então Vamos lá Vamos lá Opa Indicação Que vira à direita Deixa eu ver se é isso mesmo É Vamos que vamos Motoca E seus projetos Motoca Como é que estão seus projetos aí Como é que estão seus projetos aí Para Portugal Para aqui Para qualquer parte do mundo Como é que estão seus projetos Está em andamento Eu sei que Por causa dessa pandemia aí Atrapalhou a vida de todo mundo né Mas só que A gente tem que rever os projetos aí E colocar isso para frente Gente boa Colocar isso para frente aí Que Não podemos deixar nada Atrapalhar os nossos projetos Bora Bora Deixa eu ver aqui Bora É ali Vou parar aqui Agora que o cara vai sair Vai sair e já encaixa na vaga dele Saiu uma troca e já encaixa na vaga dele Parece que é logo aqui ao lado Aqui ao lado Vamos lá buscar nossa encomenda Buscar aqui Mais uma entreguinha Ah é aqui ó Tá certo Tá certo Tá certo gente Boa Vamos aqui já mostrar A minha encomendinha ali Opa já está aqui Muito rápido Já estava pronta Isso aqui é Bom quando está pronta assim A gente já chega Já pega e arranca logo Já não fica perdendo tempo Ora, ora Essa é relativamente Perto Vamos ver Vamos ver Bora Vou ter que dar um bagunzinho aqui Não é preciso E vamos que vamos Gente boa Olha a caixinha amarela A caixinha amarela aqui Vai andar devagarinho Vai andar devagarinho Se não a muda chega aí O trajeto aqui é muito longe Não vou dar século em vocês não Daqui a pouquinho Eu ligo o vídeo novamente aí Porque o trajeto está me dando aqui Uma média de 12 minutos 12 minutos aqui na rota Não vale a pena Estar dando mais século em vocês Daqui a pouco eu abro o videozinho aí Para finalizar eu entregando a encomenda E finalizar o video aí Vamos que vamos Já estamos quase, quase, quase chegando Levando aqui mais uma comidinha para o cliente aí Levando aí mais um almoço aí Vamos que vamos Hoje o tempinho está assim Meio que nublado, né Meio que pra chuva Tomara que chove Quando chove o negócio fica bom Já ganhamos mais dinheiro Quando chove Opa, opa, opa Opa, opa, opa Vamos ver aqui 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 Pera aí, pera aí Que é mais à frente O GPS está me enganando É mais à frente um pouquinho É na curva É nesta curva Vamos ver aqui Primeira esquerda ao lado do parque Aqui está a primeira esquerda Ok, ok Ok, já chegamos Vamos aqui devagarinho, devagarinho Número 12 Oito Oito Oito, oito, oito Doze Ok Vamos lá desbaixar, então Tá o número 14 Aqui está o 12 Flat Top floor Flat Flat Top floor Qual que é o top floor? Top floor Flat É esse É só aguardar o cliente chegar e está feito Já está feito Opa E aí gente boa Só segura Só segura aí vocês um pouquinho aqui Só para vocês finalizar comigo aqui Mais uma entreguinha Tá feito Vamos que vamos Até o próximo vídeo É a nova atividade Abração para todo mundo do canal aí Vamos ver se agora eu começo a liberar vídeo para vocês aí, né Parar de enrolação, né Parar de ficar colocando vídeo velho no canal Vamos que vamos minha gente Um abraço Fui E aí Mam Fui 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 Obrigado.